Então nós vamos começar com a nossa abertura do livrinho Episódios Diários da mentora Joana de Ângeles, o capítulo de número 3 meia intitulado Serenidade Sempre e diz assim Sabendo o que exatamente deseja da vida A serenidade harmoniza exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes Inspira confiança, acalma e propõe afeição O homem sereno já venceu grande parte da luta Que nenhuma agressão exterior te perturbe Levando-te à irritação, ao desequilíbrio Mantém-te serena em todas as realizações A tua paz é moeda arduamente conquistada Que não deves atirar fora por motivos irrelevantes Os tesouros reais de alto valor São aqueles de ordem íntima Que ninguém toma, jamais se perdem E sempre seguem com a pessoa Tua serenidade, tua gema preciosa Diante de quem te enganou Traindo a tua confiança, o teu ideal Ou envolvendo-te em malquerença Mantém-te sereno O enganador é quem deve estar inquieto E não a sua vítima Nunca te permitas demonstrar Que fostes atingido pelo petardo da maldade alheia No teu círculo familiar ou social Sempre defrontarás com pessoas perturbadas Confusas e agressivas Não te desgastes com elas Competindo nas faixas do desequilíbrio Em que se fixam Constitui teste a tua paciência E serenidade Muito bem Boa noite a quem está chegando Boa noite a Edilani Vamos então dar seguimento A nossa palestra Acreditando que está tudo ok ainda Só um minutinho por gentileza Vamos agora inicialmente Fazermos a nossa prece Elevando os nossos pensamentos a Deus Que é o nosso Pai de infinito amor E de infinita bondade A Jesus o Mestre querido Modelo e guia da humanidade Aos nossos mentores Que estão sempre conosco Torcendo, vibrando, trabalhando Para que possamos vencer nessa encarnação Aos bondosos amigos espirituais Da Casa de Ismael E do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz Que nesse instante Se unem em trabalho A nossa gratidão Por aqui estarmos reunidos E que possamos nessa noite Senhor Através dos nossos pensamentos Palavras e obras Levarmos um pouco de paz De alento De serenidade De confiança Para que as esperanças E a fé possam ser renovadas Gratidão Gratidão pela vida Gratidão Por ter conhecido A doutrina dos Espíritos E que tua paz Permaneça vibrante Em nossos corações Muito obrigada Boa noite A todos que estão chegando A Viviane A Cláudia Serenário Que está sempre conosco Essa noite Nós vamos dar seguimento Ao assunto que a gente já conversou Na semana passada Nós falamos uma parte Nós fizemos uma introdução Em realidade Do sermão profético E essa noite A gente vai avançar Um pouco mais Eu deixei aí Na página de vocês Uma imagem Contendo os assuntos Uma sinopse Do sermão profético Para que vocês possam Ali ver Todos os ensinamentos As temáticas Que poderão ser abordadas Por nós E essa noite Nós vamos dar seguimento Ao princípio das dores E aí eu deixei Para vocês Uma enquete Uma enquete aí No site Na página da casa Perguntando O que promove O sofrimento em nós Ou seja Qual a causa exata Dos sofrimentos Que porventura Possam visitar Nos visitar Durante toda a nossa existência Ou durante toda a nossa vida Não importando se Na dimensão material Ou até mesmo Na dimensão espiritual Mas o que promove O sofrimento Na nossa vida Mas antes Eu quero dar boa noite A Soninha Que está aqui com a gente Deixa eu ver Se eu não pulei ninguém Que às vezes a gente pula A Lidiane A Glória A Silva Maria E a tantos outros Que vão chegando Devagarinho aí Muito bem O que será que promove O sofrimento Na nossa vida E para a gente começar A falar Já que nosso tema Essa noite É o princípio Das dores Que foram lá Profetizados Por nosso Senhor Jesus Cristo No sermão profético Para começar A responder Essa pergunta Dar embasamento A ela Nós fomos buscar Na obra básica Da codificação De Kardec O livro A Gênese Capítulo 3 Num item Denominado Origem do Bem e do Mal Nós sabemos Por definição Desta mesma obra Que o mal É a ausência do bem E nesse capítulo Do livro A Gênese Kardec então Vai trabalhar Com todas as questões Filosóficas Da questão do mal Na nossa vida Porque as vezes A gente fala assim O mal é a ausência do bem E aí a gente faz a pergunta O que é o bem Exatamente Para cada um de nós Porque isso vai diferenciar Se eu perguntar Para vocês O que é um bem Na vida de vocês O que representa o bem Vocês vão ter As mais diversas Definições possíveis Mas a gente hoje Vai seguir O livro A Gênese As obras básicas E também vamos Embasar No sermão profético De nosso Senhor Jesus Cristo Nós com toda certeza Poderemos Refletir Que o que nos Causa sofrimento Verdadeiramente É a ilusão A ilusão Que é produzida Pela nossa Consciência egóica Que a gente já Falou aqui Nessa página Nesse grupo querido No Centro Espírito Ismael A gente já teve A oportunidade De falarmos um pouquinho Sobre a consciência egóica Que é uma consciência Que vai Vai dar origem As duas grandes chagas Da humanidade Uma delas É o orgulho E o outro E o egoísmo Então o que pode Nos promover O sofrimento É justamente Essa ilusão Produzida Por esses dois Para essas duas chagas Da humanidade E que vão Muitas das vezes Elas estão presentes Muitas vezes Em nossa vida Ou por ignorância Porque ignoramos A presença Dessas duas chagas Dentro de nós E nas suas Múltiplas formas De se manifestar Na nossa vida Porque elas se manifestam Tanto o orgulho Quanto o egoísmo De múltiplas formas Elas podem Por exemplo Para a gente entender Elas podem Se manifestar Em forma De irritação Em forma De ciúme Em forma De inveja Em forma De maledicência Em forma De intolerância Em forma De preconceitos E tantos outros Vícios Que derivam Do orgulho E do egoísmo Então a ilusão Que essas duas chagas Promovem dentro de nós Elas poderão Produzir a ilusão Por causa Da nossa ignorância Do desconhecimento Que temos Do que é O orgulho E o egoísmo Dentro de nós E da forma Com que ele se manifesta Em nossa vida Ou muitas vezes Por omissão Quando a gente Já portanto Sabe Do nosso orgulho E do egoísmo E de algumas E de algumas De suas manifestações Mas nós nos omitimos Porque estamos comprometidos Com outras coisas Relacionadas Aos nossos interesses Aos nossos interesses pessoais Então ela vai se manifestar Dentro de nós De duas formas Essas ilusões Pela ignorância De que ignoramos O mal que existe Dentro de nós Ou pela omissão Buscar o gancho O tempo todo Para mostrar para vocês Quantas ilusões Ainda estão permeando As nossas vidas Nós sabemos Que Jesus Enquanto aqui Esteve conosco Principalmente Nos seus três anos De trabalho Mais intenso Conosco Ele proferiu De uma forma didática Divididos por nós De uma forma didática Ele proferiu Basicamente Quatro sermões Um sermão da montanha Que é a implantação Do reino de Deus Aqui na terra Claro Sempre lembrando Que essa implantação É da responsabilidade De cada um de nós Ele não vai se implantar De uma forma mágica Mas ele vai se implantar A partir do momento Em que nós Nos trabalharmos Que nós nos moramos Modificarmos Ele então será implantado Ele proferiu O sermão profético Que nós estamos falando Aqui Já há duas semanas Essa é a segunda Que está relacionado A essa transição planetária Essa mudança Do planeta De provas e expiações Para mundo de regeneração Essa nova fase Que a humanidade terrestre Vai viver Ele também proferiu O sermão do cenáculo Que foi falado Tão somente por João No evangelho de João E que está relacionado Do sermão do cenáculo O sermão do cenáculo A última ceia E ele foi dirigido Tão somente Para os seus apóstolos Mas assim Bem entre aspas Por os seus apóstolos Em verdade Para todos aqueles Que decidiram Ser trabalhadores De nosso sermão Nosso Senhor Jesus Cristo E finalmente E finalmente o quarto Sermão dele É o sermão Dos oito ais Oito ais Que foi dirigido Aos escribas E fariseus Falando muito Da hipocrisia Dentro das questões Religiosas Isso a gente Trazendo hoje Para o século XXI Que dá uma impressão Que esse sermão Hoje Não tem mais Nenhuma importância Para a humanidade terrestre Mas tem ainda Importância Porque a hipocrisia É um dos sofrimentos Que podem visitar A nossa vida Porque a hipocrisia Ela nasce Do orgulho E do egoísmo Então é claro Que esse sermão Ele também Ele é atual Porque ele vai falar Das problemáticas Existentes Existentes Não Os movimentos religiosos As situações Embaraçosas Que são provocadas Pelo nosso orgulho E nosso egoísmo Egoísmo Então em verdade Ele é bem Vanguardista também Basta a gente Penetrar um pouco mais O sermão Profético Vocês sabem Que foi Proferido No Monte das Oliveiras Que é um monte Que existe Na cidade de Jerusalém Jerusalém É a tradução De cidade santa Era onde então Tinha o templo De Jerusalém Onde todo judeu Uma vez por ano Ele tinha que ir lá Prestar o culto Homenagem Levar As suas oferendas Ao seu Deus único Pedindo perdão Das suas faltas Isso era comum Entre aquele povo O sermão profético Então Ele foi Ele foi Um sermão Que foi Retratado Nos três evangelhos Sinóticos Que são Mateus Marcos E Lucas João João Não cita Esse sermão João No momento Em que está sendo Descrito Pelos outros evangelistas O sermão profético João Está proferindo O sermão Do cenáculo Então João Não fala nada Sobre o sermão Profético Muito bem Nós vimos Então Na nossa Última conversa Dentre tantos assuntos Que nós conversamos Na semana Que passou Que o sermão Profético Ele vai iniciar Basicamente Com três Perguntas Basicamente Ele inicia Com três Perguntas Dos discípulos Para nosso Senhor Jesus Cristo Onde a primeira Pergunta é Dizem-nos Quando sucederão Todas essas coisas Esse momento De transformação Que sinal Haverá De tua vinda Ou seja Qual é o sinal Que está próximo A implantação No reino de Deus Aqui na terra E finalmente Qual Da consumação Dos séculos No entendimento Que essa consumação Ela não significa Acabar com o planeta Mas sim Ela está Se referindo Ao fim De uma era Velha E o início De uma nova era É nesse sentido Que nós Espíritas Traduzimos Essas três Perguntas Que foram Proferidas Pelos seus Discípulos Então é importante Entender Que essas três Perguntas Elas foram sendo Respondidas Por nosso Senhor Jesus Cristo Durante todo Sermão profético Não foram Respondidas Em ordem E imediatamente Mas elas foram Sendo respondidas À medida Em que Jesus Passava Esse sermão Para os seus Discípulos Então a gente Não encontra Imediatamente Essas respostas Mas a gente Vai vendo Na medida Em que vai estudando E vai lendo As respostas Vão aparecendo Elas vão se tornando Cada vez mais Claras Para todos nós E uma outra coisa Que é importante A gente entender Que também Quando os discípulos Perguntam Para o nosso Senhor Jesus Cristo Qual o sinal Que haverá Da vinda dele Não é da vinda Pensalmente De nosso Senhor Jesus Cristo Novamente Reencarnar Aqui na terra Nós espíritas Sabemos que não É esta vinda A nossa interpretação É outra Mas sim Representa A sua implantação A implantação Dos seus ensinamentos Aqui na terra E aí a gente Vai ver Que por esses sinais Que nós vamos Sentir Mais fortemente A presença De nosso Senhor Jesus Cristo Mas nós não vamos Tê-lo novamente Em presença física Aqui Para nós não Para a nossa Forma de interpretar O sermão profético De vê-lo Não dessa forma Ele não virá Pessoalmente Mas sim A implantação Dos seus ensinamentos Fará com que A sua presença Se torne mais Próxima De todos nós Na verdade Nós é que vamos Sentir-lo mais próximo Muito bem Nós vimos também Que logo no início Jesus quando ele vai Proferir esse sermão Ele está saindo Do templo E aí ele vai se aproximar Dos discípulos dele Para aí sim Ele começar A pronunciar O sermão profético Nós sabemos Que Jerusalém É a cidade santa O sair de Jesus Do templo É também Um simbolismo Mostrando que ali Jesus já tinha Feito tudo O que ele podia Por aquele povo Aliás O povo judeu Foi o que mais Recebeu missionários Nosso Senhor Jesus Cristo Enviou uma série De missionários Para esse povo Então Jesus Já tinha feito Muito para aquele povo Tanto é que Jesus Renasceu naquele povo Para ajudar Era um povo Muito orgulhoso Tinha uma fé Muito grande Mas um orgulho Do mesmo tamanho Então Jesus Já tinha feito Muitas coisas Para esse povo Mas ele Já tinha sido Muito rejeitado Pelos líderes Daquela nação judaica Que eram os religiosos Porque aquele povo O tipo de governo Daquele povo Era teocrático Então os representantes Daquele povo Eram os religiosos Eles representavam Este governo Eles representavam As leis de Deus Aqui na terra Eles eram Os representantes Os intermediários Isso é uma coisa Muito complexa Mas era dessa forma Que funcionava Então Jesus Sai do templo Sabendo Que ele já tinha Feito tudo O que ele podia Para aquele povo E aí que ele vai Profetizar Uma das suas Primeiras profecias É que o templo De Jerusalém Seria destruído O que foi Verdadeiramente Destruído Por volta Do ano 70 Depois de Cristo Mas essa destruição Era muito mais Do que física Jesus queria dizer Muito mais Do que isso O templo seria E foi destruído Fisicamente Mas também Ele tinha Uma representação Emocional E espiritual Porque uma vez Esse templo Sendo destruído Também Era uma forma De derrubar De uma certa forma Numa linguagem Metafórica Derrubar um pouco O orgulho E o egoísmo Daquele povo Principalmente O orgulho Porque eles eram Muito orgulhosos Muito preconceituosos E com isso Então Poder Desculpa Gente E com isso Então Poder Verdadeiramente Através Desse período De sofrimento Dessa comunidade Desse povo Dessa nação Promover Neles Uma visão Mais ampla Da vida Para que eles Pudessem Trabalhar Esse orgulho De alguma forma Para que esse orgulho Pudesse ser quebrado De alguma forma Então O quebrar Verdadeiramente O derribar A destruição Do templo De Jerusalém Não tinha só Um significado Estrutural Físico Mas também Espiritual Era para mostrar Também Aquele povo Que Deus tem que Habitar Dentro dos corações Como diz João No capítulo 4 Versículo 23 Uma passagem Que ele vai falar Sobre a mulher Samaritana A gente tem que Entender Que a gente Adorar a Deus O templo de Deus Tem que ser Dentro de nós O tempo todo Nós não podemos Mais nos prender A templos De pedras Mas nós temos Que construir O templo de Deus Dentro dos nossos Corações E agora Com essa pandemia A gente está Vivenciando muito isso Porque nós não Estamos podendo Ir no nosso Templo de pedra Nós temos Nós estamos Tendo que construir Esse templo divino Dentro dos nossos Corações Dentro da nossa Casa E as lives Tem ajudado muito Nessa construção Nesse entendimento É pra gente Ver que Por trás Sempre por trás Dos acontecimentos De dor Sempre vem Grandes ensinamentos Sempre tem Grandes oportunidades Pra gente Ampliar Nossa visão A respeito Da vida E quebrar E quebrar As nossas Ilusões Porque Deus Tem que ser sentido Dentro da gente Não no templo De pedra Deus pela sua Unipresença Ele já se encontra 24 horas Dentro de nós Basta apenas O que está faltando Para nós É nós sentirmos A presença divina 24 horas Isso é que deveria ser E por isso Que a gente tem que construir O templo de Deus Dentro do nosso coração Que Deus possa estar Sempre presente No nosso coração A ponto de Nossos pensamentos Nossas palavras E nossas obras Poderem refletir Essa presença divina Dentro de nós Dias virão Que isso vai acontecer Nossas palavras Nossa forma de ser Refletirão A presença de Deus Dentro do nosso coração No momento A gente está só ensaiando A gente está construindo Esse templo E tentando fazer Com que essa presença divina Possa ser percebida Por nós Mas para essa presença divina Ser percebida Dentro de nós Nós temos que tirar Aquelas ilusões Que não nos permitem Sentir E nem ver A presença divina Que chama-se Orgulho E egoísmo E que são essas duas chagas Que nos promovem Verdadeiramente Os sofrimentos Que não nos permitem Sair dos ciclos Reencarnatórios De dor De sair dos problemas Que nós estamos vivendo Feito isso Agora eu vou ler Hoje a passagem Que nos cabe E nós vamos conversar Sobre ela Nos minutos Que nos faltam Nosso tema É o princípio das dores E está lá em Mateus Capítulo 24 Versículo de 4 a 14 Diz assim E Jesus Respondendo Disse-lhes Acautelaivos Que ninguém Vos engane Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão A muitos E ouvireis De guerras E de rumores De guerras Olhai Não vos assusteis Porque é mistério Que tudo isso Aconteça Mas ainda Não é o fim Por quanto Se levantar A nação Contra a nação O reino Contra o reino E haverá Fomes e pestes E terremotos Em vários lugares Mas todas Essas coisas Mas todas Essas coisas São os princípios Das dores Então Vos hão De entregar Para ser Desatormentados E matar Vos hão E sereis Odiados De todas As gentes Por causa De meu nome Nesse tempo Muitos serão Escandalizados E trair-se-ão Uns aos outros E uns aos outros Se aborrecerão E surgirão Muitos Falsos Profetas E enganarão A muitos E por se multiplicar A iniguidade O amor De muitos Se esfriará Mas aquele Que perseverar Até o fim Será salvo E este O evangelho E este Evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunho De todas As gentes E então Virá o fim Muito bem Resumindo O que Jesus Falou Para nós Primeiro Ele falou Que muitos Se passarão Como enviados Do Cristo E a gente Vai falar Essa noite Daqui a pouco As características Quem é Nosso Senhor Jesus Cristo Relembrar Ele disse Que conflitos Existirão Entre as nações Até guerras E verdadeiramente Depois da morte De nosso Senhor Jesus Cristo Tivemos Várias guerras Até culminar Nas guerras Mais próximas Do nosso século Que foram a primeira guerra E a segunda grande guerra mundial Tivemos muitos conflitos E nós vamos ver No livro dos espíritos Que as guerras Elas nascem Devido ao orgulho Do homem Ao seu orgulho E seu egoísmo E é verdade Que acaba havendo Tantos conflitos De interesses Pessoais Que acaba culminando Esses grandes conflitos Em guerras Mas tudo vai nascer Aonde? A gente já está vendo Onde já estão Os princípios das dores Nas ilusões Promovidas Pelo orgulho E pelo egoísmo Que fazem a gente Só se voltar Para os nossos Interesses pessoais E fazem com que a gente Se esqueça Do nosso próximo Que o nosso próximo É também O nosso irmão Que nós temos Uma paternidade Única Que é Deus E aí faz com que a gente Esqueça de tudo isso Do ser que nos criou Do ser que criou Todo o universo Criou tudo Faz com que a gente Esqueça dessa paternidade Única E faz com que a gente Se esqueça Que nós somos Herdeiros do universo Nós estaremos juntos Quando tivermos Mais maturidade Ajudando a nosso A Deus Nosso Pai A administrar o universo Assim como Nosso Senhor Jesus Cristo Administra também Ou ajuda a administrar Então esse afastamento Criou muitos conflitos Ele também anunciou Fomes, pestes e terremotos Isso teve o tempo todo Fomes, pestes e terremotos Por exemplo Se a gente olhar as pestes Nós neste momento Nós estamos vivendo Um período de pandemia Está aí uma peste Novamente nós estamos vivendo Um período de De doenças novamente Na nossa vida Terremotos tem todos os dias Em todos os pontos Do nosso planeta Será que nós vamos passar fome? Eu não sei Mas que a pandemia Está instalada aqui Novamente está E nós sabemos Que a dor A dor Há de vir Realizar A obra Que não foi possível Ao amor Edificar por si só Isso é um pensamento Que eu não sei Aonde eu li Já tem muitos anos Mas a gente sabe Exatamente isso A dor vem nos visitar Para construir Para renovar A ambiência Já que nós Não aceitamos Durante a nossa Estadia Aqui na Terra Não aceitamos O convite amoroso Do amor O seu convite envolvente Por que nós não aceitamos? Porque ainda somos Muito orgulhosos E egoístas O nosso amor Ainda é muito egoísta O nosso amor É cheio de condições Amor cheio de condições É um amor Ainda permeado Pelo egoísmo Então quando a gente Não cede ao convite Do amor Quando a gente Não aceita esse convite A dor Então vem nos visitar Para modificar O panorama Ao nosso redor Panorama Esse que deveria Estar seguindo O caminho E a diretriz Das leis de Deus Mas nós Pelo nosso orgulho Pela presença Do mal Que ainda há em nós Nós insistimos Em fazer as coisas Na contramão De todas as leis De Deus Que são leis Embasadas Em justiça Amor e caridade Enquanto que o mal Nós sabemos Que são passageiros Todo mal Que habita dentro de nós Tem data Para terminar Tem prazo de validade O bem não O bem é eterno Então Esse sermão Essa parte Vai falar também Daqueles que seguem O Cristo Que serão perseguidos Sempre foram A gente vai ver Na história da humanidade As cruzadas Todas as guerras Que tiveram Todos aqueles Que serviram a Jesus Que fizeram bem Ao próximo Que amaram O próximo De forma incondicional Foram perseguidos Foram massacrados Nós sabemos disso Nós temos exemplos Na humanidade Temos o próprio Jesus Temos Francisco de Assis Nós temos Madre Teresa de Calcutá Nós temos Irmã Dulce Nós temos Chico Xavier E tantos outros Que trabalharam em prol A evolução da humanidade Em prol ao próximo Que foram perseguidos Esses são os Trabalhadores do Cristo Não importa Em que corrente Filosófico Religiosa Eles se encontram Mas eles são Trabalhadores do Cristo E o sermão profético Falou que multiplicaria A iniguidade O amor de muitos Se esfriaria Por que o amor de muitos Se esfriaria Pelas injustiças Que nós Veríamos As injustiças sociais O mal Nos meios De comunicação Quantas vezes A gente vê Tanta arbitrariedade Pelos meios De comunicação Que a gente Fica até baqueado Achando em alguns momentos Com a nossa fé Ainda vacilante Achando que não vale a pena Ser bom Mas lembre-se Vale muito a pena Ser bom Que quando nós Somos bons Nós estamos Do lado de Deus E quem está Do lado de Deus Está do lado Da maioria É uma força Que não tem como Ser vencida Mas quando a gente Está no mal A gente está No lado da minoria Porque o mal É a ausência do bem O mal não tem vida própria O mal tem validade Tem prazo de validade Tem tempo pra acabar Então a gente tem que Nessa hora Botar a nossa razão Pra nortear Os nossos sentimentos E ver Que vale sim A pena ser bom Pode ser que a gente Não colha os frutos Agora imediatamente Mas mais cedo ou mais tarde A gente vai colher Esses frutos E a gente hoje A nossa sociedade Hoje Ela está muito individualista E nós vamos conversar Sobre isso também Um pouquinho E que haveria muitos Falsos cristos E falsos profetas E quando se fala nisso Só se pensa Na parte religiosa Mas nós temos Que abrir uma visão Que falso cristos Falso profeta É todo aquele Que está andando Na contramão Da instalação do bem Do amor Da fraternidade Da busca De nos enxergarmos Como irmãos Que somos Uns dos outros Então qualquer Corrente filosófica Qualquer É ideia Que seja lançada Na mídia Ou em qualquer lugar Ou em qualquer literatura Que nos promova Uma ideia Diferente Da ideia Do amor Ao próximo Esse é o falso cristos E o falso profeta Então o falso cristos E o falso profeta Está em todos os lugares Eles não estão Somente nas religiões Mas Esse sermão Ele termina Mostrando a recompensa Para aqueles Que resistirem A todo esse mal Que nós estamos Vivenciando hoje Como a gente citou agora Que existe Na humanidade terrestre Porque Jesus disse lá Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo E este evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunho De todas as gentes Então virá o fim Fim de que? Do mundo Não O fim das dores E virá o princípio Das alegrias Ser estabelecidos Dentro de nós Então é nesse sentido Que a gente vai olhar Todo esse sermão profético Nós vimos lá Que um dos itens Trabalhados É que muitos Tentarão se passar Por Jesus O tentarão Dar interpretações Totalmente equivocadas Sobre as mensagens De Jesus Nós sabemos Que foi Jesus Que proferiu O sermão profético Quem é Jesus? Questão 625 Do livro dos espíritos É o tipo Mais perfeito Que Deus tem oferecido Para a humanidade Como modelo e guia Então Jesus É o nosso modelo e guia Ele é um espírito Puro Mas ele é um desdobramento De um espírito puro Ele é um espírito crístico Que está lá na revista Espírita de 1868 Então de fevereiro Em março De 1868 Jesus é um espírito Crístico Ou seja É um espírito Que alcançou Um grau de pureza Tão grande Que já ajuda Deus na administração Do universo Então ele não é um espírito Qualquer Os ensinamentos Que Jesus passou Para todos nós Eles são eternos Eles surgiram Há mais de dois mil anos E hoje A gente fazendo avaliação Estudando Parece que foram Proferidos agora Eles servem Para hoje Por quê? Porque eles estão Em ressonância De acordo Com as leis de Deus Então eles são Vanguardistas Eles têm Um prazo de validade Eterno Então ele está ali Ele nunca vai morrer Jesus também disse Nesse sermão Fazendo um resumo Né gente Que multiplicaria-se A iniguidade O amor de muito Se esfriaria O que a gente viu Que é o momento Que nós estamos Vivendo agora Um reinado Do individualismo Precisamos sair Do individualismo O coronavírus Veio Para isolar Um pouco a gente E nos levar A um processo De introspecção E de reflexão O que nós estamos Fazendo na nossa vida O coronavírus Veio para frear A gente Para refletirmos O que que eu estou Fazendo da minha vida Eu estou vivendo A minha vida Me sentindo E me vendo Como um ser Como um homem integral Ou ser biopsico Sócio espiritual Ou só Como uma máquina Orgânica Física E como uma máquina Social Só isso Ou eu estou me enxergando Com mais abrangência Interessante Quando fala Sobre essa iniguidade Sobre o que o amor Esfriaria dentro de nós Que tem uma questão De O Livro dos Espíritos Que eu acho Muito interessante Que é a questão De número 916 Que eu quero ler Para vocês Que foi proferida Que está lá No Livro dos Espíritos Ou seja Que foi Publicada Em 1857 Já tem mais De 100 anos E vamos ver Como essa pergunta É atual Ela diz assim Longe de diminuir O egoísmo Cresce com a civilização Que até parece O excita e mantém Como poderá a causa Destruir o efeito Engraçado Parece que essa pergunta Foi feita hoje Hoje Agora Ele fala assim Longe de diminuir O egoísmo Parece que ele cresce Cada vez mais Com a civilização Que parece até Que a própria civilização O excita e o mantém Parece que foi feita Essa pergunta hoje Não parece que foi feita Mais de 100 anos atrás E olha a resposta Da espiritualidade superior Quanto maior É o mal Mais hediondo Se torna Era preciso Que o egoísmo Produzisse Muito mal Para que Compreensível Se fizesse A necessidade De extirpá-lo Olha que interessante Então era preciso Era preciso É preciso Que o egoísmo Ele chegue A um período De agotização Um período máximo Em que vai produzir Tanto mal Tanto sofrimento Para que Então Este mal E este sofrimento Sensibilize As pessoas De que nós Precisamos Estirpar Este sentimento De dentro Dos nossos corações Essa aí É a colocação De Allan Kardec Então é pela dor Para a própria dor Que vai te machucar Tanto Que vai mostrar Para você A importância Que tem De você procurar Ser uma pessoa melhor De você sair Do seu individualismo Do seu orgulho De abandonar Esses sentimentos Para que a paz Possa vir Olha que interessante Isso foi escrito Há mais de 100 anos Atrás E aí continua A resposta Dos espíritos Superiores Os homens Quando se houverem Despojado Do egoísmo Que os domina Viverão como irmãos Claro Porque o egoísmo Faz a gente Querer tudo Para a gente Então a gente Não olha o outro Como irmão A gente olha Para o outro Como um inimigo Impotencial Então ele diz Quando os homens Se houverem Despojado Do egoísmo Que o domina Viverão como irmãos Sem se fazerem Mal algum Auxiliando-se Reciprocamente Impelidos Pelo sentimento Mútuo Da solidariedade Então o forte Será o amparo E não O opressor Do fraco E não mais Serão vistos Homens A quem falte O indispensável Porque todos Praticarão A lei de justiça Olha que interessante Então não vai faltar O necessário Na casa de ninguém Na mesa de ninguém Na vida de ninguém Mas para isso A gente tem que Extirpar O orgulho E o egoísmo Principalmente o egoísmo Olha que interessante Aí praticará-se A lei de Deus A sua justiça Aí continua A resposta Esse o reinado Do bem Que os espíritos Estão incubidos De preparar E os espíritos Têm feito É verdade A espiritualidade Amiga Tem trabalhado Fortemente Por essa implantação Do bem Mas eles estão Precisando De colaboradores Aqui encarnados Nós Então por isso Que eu disse Para vocês O reino de Deus Vai se implantar Aqui na terra Não porque a espiritualidade Vai implantar lá Mas ela precisa De trabalhadores Aqui Pessoas que trabalhem Para extirpar O orgulho E o egoísmo Da humanidade Mas que não só falando Mas vivendo Exemplificando isso Sendo bom Para os outros Perdoando Perdoando 70 vezes 7 vezes Perdoando Sem condições Até porque Esse deveria Ser o nosso caminho Porque nós Também erramos E precisamos Do perdão Dos outros Então por que Não perdoar 70 vezes 7 vezes Se nós também Necessitamos demais Do perdão Das outras pessoas Porque Vem uma hora Vem outra E nós cometemos erros E quando a gente Comete erro A gente também Quer uma chance Para se recuperar Então por que Não dar essa chance Para o outro Também Se nós Necessitamos Dessa chance Vamos lá gente Vocês estão Tão quietinhos Aí Ou a minha internet Que está falha Porque eu não vejo Manifestação de vocês Um outro item Abordado Então Nesse sermão Nessa parte Que nós estamos Tendo oportunidade De conversar São os falsos Cristos E os falsos Profetas Vamos ver As definições Que foram dadas Nas obras Da codificação Falsos profetas Diz assim Em todos os tempos Houve homens Que exploraram Em proveito De suas ambições De seus interesses Pessoais E do anseio De dominação Então Falsos profetas São todos aqueles Que ainda vivem Na busca De alimentar Suas ambições Seus interesses Pessoais E seus anseios De dominação Então é isso que eu disse Para vocês Tem anseio De dominação Fora dos círculos Religiosos Eu acho Que a resposta É sim Nós vamos ver Isso na política Principalmente Na política brasileira Que nós podemos Falar De cadeira Obrigada Cláudia Serenário Por me dar feedback Eu espero Que o tema Esteja de agrado De todos Para que a gente Dê prosseguimento Ou não A esse tema Depois eu gostaria De ouvir A opinião De vocês Que vocês Colocarem Colocassem Embaixo Se vocês Desejam Dar seguimento Ao sermão Profético Porque eu botei Aí os assuntos Que vão trabalhar E são muito Interessantes Os assuntos Que virão Nós teremos A oportunidade De reforçar Alguns conceitos Da doutrina espírita Dentro de nós Então a gente Vai vendo Voltando ao nosso assunto Que os falsos profetas São todos aqueles Homens Que ainda Ainda Têm a necessidade De alimentar As suas ambições Desmedidas Seus interesses Pessoais E seus anseios De dominação E isso nós vamos Encontrar Tanto no campo religioso Quanto nós vamos Encontrar Em outros âmbitos Da sociedade Então a gente Não pode Pegar Achar que falso Cristo e falso Profeta É estar tão somente Relacionado Às religiões Não Está relacionado A tudo no planeta Todas as correntes Todas as ideias Que nos afastarem Das leis de Deus Ela é um falso Cristo E um falso profeta Então isso Nós precisamos Ficar antenados Para aquilo que a gente Está ouvindo na televisão Para os livros Que a gente está lendo Esses livros Me promovem Me ajudam A desenvolver O amor Incondicional Pela humanidade Pelo próximo Ou são livros Que estão apenas Me ajudando Alimentar O meu próprio Orgulho E o meu egoísmo Ou são livros Apenas que não Dizem nada São só cantilenas Para boi dormir São coisas Apenas para nos Distraírem De coisas Que são essenciais Para a nossa vida Porque a nossa literatura Está muito permeada De muitas coisas ruins Estou falando A literatura Como um todo Tem tantos livros Que não dizem nada E coisa nenhuma Que são vendidos No mercado Como best seller Isso nós também Precisamos ficar atentos Será que o nosso tempo Está sendo muito bem Aproveitado E utilizado Ou a gente está Aproveitando para ler Coisas que não vão Nos promover em nada Que não vão Nos ajudar A evoluir Como seres Imortais Que nós somos Porque nós não vamos Esperecer nunca E aí está lá No Evangelho Segundo o Espiritismo Allan Kardec Capítulo 21 Que trabalha só com os falsos Cristos e falsos profetas No item de número 4 Vamos ler Que interessante O que ele fala Atribui-se comumente Aos profetas O dom de adivinhar O futuro De sorte que as palavras Profecia e predição Se tornaram sinônimas No sentido evangélico O vocábulo profeta Tem mais extensa significação Diz-se de todo enviado De Deus Com a missão De instruir os homens E de lhes revelar As coisas ocultas E os mistérios Da vida espiritual Pode, pois, um homem Ser profeta Sem fazer predições Então agora Vamos voltar Pro sentido evangélico Pro sentido da doutrina Dos espíritos O vocábulo Tem mais extensa significação Diz lá o Kardec Diz-se de todo enviado De Deus Com a missão De instruir os homens E lhes revelar Coisas ocultas Ele está falando Dos médiums Dos médiums Porque os médiums São enviados De Deus também Os médiums são Mas é aí Agora que a gente Vai entrar Num assunto Um tanto Quanto mais Delicado Porque os médiums Também são Emissários São também Eu vou dar Uma pulada Aqui que eu resolvi Mudar a ordem Deixa eu mudar a ordem Aqui Nós não podemos Confundir Como muitas Vezes Eu vejo Isso no movimento Espírita Porque pelas pessoas Verem que Quando alguém Tem mediunidade As pessoas Ficam muito encantadas Ah, mas aquele médium É um mega médium Nossa, ele tem evidência Ele tem audiência Ele psicografa Ele incorpora E etc E tal Tem fenômeno De mudança De voz Não sei o que Tá Mas vamos lá Vamos entender Um pouco De mediunidade E pra gente Entender um pouco De mediunidade Já que a gente Tá falando Sobre os falsos Cristos e falsos Profetas Nós vamos agora Recorrer ao livro Dos médiums Allan Kardec Capítulo 10 Capítulo Desculpa 20 Intitulado Da influência Moral do médico Médium Da influência Moral do médico Kardec pergunta Assim O desenvolvimento Da mediunidade Guarda relação Com o desenvolvimento Moral dos médiums Resposta Não Resposta dos espíritos Não Não guarda O desenvolvimento Da mediunidade Não guarda Relação com o desenvolvimento Moral dos médiums Ou seja Todos os médiums Então Todo que é médium Já é um espírito De uma envergadura maior Não É isso que ele tá Respondendo pra gente Ah então É um espírito Imperfeito Como outro qualquer Sim Vamos ver a resposta Vou repetir de novo Porque isso é importante O desenvolvimento Da mediunidade Guarda relação Com o desenvolvimento Moral do médium Resposta dos espíritos Não A faculdade Propriamente dita Se radica no organismo Independe do moral O mesmo porém Não se dá Com o seu uso Que pode ser bom Ou mal Conforme as qualidades Do médium Então o que Kardec tá dizendo Que nós temos Médiuns Dos mais variados Aspectos morais Desde aquele Que tem um desenvolvimento Moral bom Que é íntegro Até aquele que não tem Desenvolvimento moral Então por isso Que quando a gente Vai ler Qualquer coisa Qualquer obra A gente tem que avaliar Muito Por quê? Porque o desenvolvimento Moral Não guarda O desenvolvimento Da mediunidade Não tem uma relação Com o desenvolvimento Moral Por isso que a gente Tem que avaliar Tudo o que se lê A gente não pode Só porque já Foi publicado Como sendo espírita É espírita E aí eu fui lá Fui buscar Num reformador De abril de 2018 Intitulado A reportagem É intitulado O artigo Desculpa O artigo É intitulado Nem tudo que se publica É espiritismo O autor é o Marcos de Mário Vamos lá Tirei uns trechos Pra gente avaliar Marcos de Mário Coloca assim Temos observado Por parte de muitos Autores desencarnados Médios Autores encarnados E editores Um distanciamento Um distanciamento Dos critérios Propostos por Allan Kardec Para análise De toda e qualquer Mensagem De origem espiritual Assim como De todo E qualquer texto De origem humana Sem se Sem se Intitulem Que se Intitulem Desculpa Que se Intitulem Como espírito Então o que o Marcos de Mário Está colocando Que muita coisa Está sendo publicada Cuja autoria Às vezes É de Autores desencarnados Às vezes É de Médiuns Às vezes De autores desencarnados E até pela parte Dos próprios editores Que deveriam fazer Uma crítica Crítica esta Embasada Nos critérios Propostos por Allan Kardec Mas que estão Sendo publicados E não estão Seguindo Os critérios Propostos por Allan Kardec Para afastar Enganos Para afastar Embustes Então Isso é um Alerta Que está sendo Colocado para a gente E ele continua A questão Vai ainda mais longe Pois não se refere Apenas Aos livros Sejam eles Impressos Ou digitais Pois abrange A internet Com as redes Sociais Em que muitos Espíritas E simpatizantes Do espiritismo Publicam À vontade O que bem Entendem Igualmente Sem a utilização Dos critérios Tão sabiamente Propostos Por Allan Kardec Então A gente tem que Saber uma coisa Que temos A liberdade De expressão Temos Vamos continuar A ter Porém A doutrina Dos espíritos Ela não nos Pertence Ela é patrimônio Da humanidade E portanto Como patrimônio Da humanidade Nós temos Que respeitar E seguir Os critérios Colocados Por Allan Kardec Para que a gente Não venha Amacular A doutrina espírita Com conteúdos Que não são espíritas Em verdade A Márcia Colocou assim Nem todo livro Tem o conteúdo Anunciado É verdade Muitos Muitos Acabam Sendo Sendo Obras Vazias É verdade E muitos Às vezes Muitas publicações São publicadas Como sendo De conteúdo Espírita E não São de conteúdos Espíritas São de conteúdo De tudo Menos de espiritismo Então a gente Hoje Jesus já anunciou Há mais de dois mil Anos atrás Que principalmente Nessa fase De transição Planetária Que seria Nós seríamos Visitados Por muitos Falsos Cristos E falsos Profetas Como eu disse Para vocês A gente Não pode Achar Que só tem Falso Cristos E falsos Profetas Nas tribunas Ou Dentro das Casas Espíritas Mas os Falsos Cristos E falsos Profetas São em todos Os lugares Inclusive Nas literaturas Espíritas E não Espíritas Mas nós Também Nós temos Que começar A avaliar Que nem tudo Que está Publicado Como Doutrina Espírita É Doutrina Espírita E aí Talvez Vocês estejam Me perguntando Mas o que Eu faço Para saber Estude As obras Básicas Porque se Você estudar As obras Básicas Quando você Abrir um livro E ler Você vai Saber Que aquilo ali Não pertence A doutrina Dos espíritos Isso é A primeira Grande dica Que eu dou Para vocês Querem Conhecer A doutrina Espírita Estude As obras Básicas Para vocês Conhecerem Estude As obras Básicas E depois Se vocês Quiserem Ir um pouco Adiante Peguem As obras De autores De médiuns Confiáveis Quais são Vou citar Um somente Agora Mas tem outros Chico Xavier Mas posso citar Gabriel Delany Leão Denil Os contemporâneos De Allan Kardec Comecem por aí Divaldo Franco E vão por aí Mas primeiras Obras básicas Com muita propriedade Para você saber O que é espírita E o que não é Vou ler aqui Mais um pouco Para enriquecer O nosso momento Uma pergunta Que foi feita No livro Encontro com Chico Xavier Capítulo 5 Foi feita uma pergunta Assim Emmanuel Fizeram assim Uma pergunta Para ele Para o Chico Emmanuel já fez Para você Chico Alguma referência Especial Sobre Allan Kardec E aí o Chico Responde Lembro-me De que Num dos primeiros Contatos Comigo Ele me previniu Que pretendia Trabalhar ao meu lado Por tempo longo Mas que eu deveria Acima de tudo Procurar os ensinamentos De Jesus E as lições De Allan Kardec E disse mais Que se um dia Ele O Emmanuel Algo me aconselhasse Que não estivesse De acordo Com as palavras De Jesus E de Kardec Que eu deveria Permanecer Com Jesus E Kardec Procurando Esquecê-lo Gente Olha só Isso foi o Emmanuel Que disse Para Chico Xavier Que Chico Xavier Seguisse os ensinamentos De Jesus E de Allan Kardec E que se um dia Ele, Emmanuel Dissesse Alguma coisa Que estivesse Na contramão Do que Jesus Diz E de que Kardec Disse Para que Chico Xavier Ficasse com Jesus E que com Kardec Esquecesse tudo Que ele tinha dito Esquecesse Aquilo que ele estava Dizendo para ele Então veja bem Gente Nós estamos vendo A seriedade De um Chico Xavier A seriedade De um Emmanuel São dois Espíritos Reforçando Para nós Que para nós Nos afastarmos Dos falsos Cristos E falsos profetas Nós precisamos Compreender isso Compreender As lições Deixadas por Jesus Que são lições De amor De fraternidade São lições Morais E Todos os conteúdos Das obras De Kardec Que são permeados Que são embasados Nas obras De Jesus Então Esses são Dois alertas Para a gente Poder filtrar Muita coisa Que a gente Está lendo A gente pode Ler tudo 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 A doutrina A doutrina Dos espíritos Não proíbe Nada Nem ninguém Porque a doutrina Dos espíritos Não tem dogma Então não proíbe Nada Nem ninguém De fazer nada Eu posso ler Tudo o que eu quiser Pode e deve Mas tem que filtrar E saber filtrar Tudo o que você lê Na sua vida Ok? Para nós terminarmos Que nós estamos Por seis minutos Eu vou ler um comentário Da revista Espírita De 1868 De março Que é aquele artigo Que eu falei Para vocês Que fala sobre Jesus Sendo um espírito crístico Que é intitulado Comentários sobre os Messias Do Espiritismo Tem lá uma questão Que fala assim Pergunta Qual controle Para verificar Se um verdadeiro profeta Se é um verdadeiro profeta Ou se é um falso profeta Essas são perguntas Que Kardec fez Aqueles espíritos Qual o controle Para verificar Se é um verdadeiro profeta Ou um falso Aí a resposta Dos espíritos Superiores Para nós A opinião Da maioria Dos espíritos É um controle Poderoso Para o valor Dos princípios Da doutrina espírita Mas que não exclui O julgamento E da razão O julgamento E da razão Dos quais Todos os espíritos sérios Recomendam Sem censar Fazer uso Então Quais são Os critérios Vamos seguir agora Qual o critério Para eu avaliar Tudo que eu estou ouvindo Vendo na internet Lendo Recebendo das mensagens Psicografias De tudo que a gente recebe por aí Primeiro é bom senso Tem que ter bom senso Segundo Passa Pela metodologia Científica Que Allan Kardec Se embasou Terceiro Passa pela lógica Quarta O controle universal Dos espíritos Mais de um espírito Vários espíritos Falam a mesma coisa Ou só aquele Para aquela ideia única Só ele Que falou sobre aquilo Se foi só ele Que falou sobre aquilo Joga fora Então deixa lá de quarentena E vê no futuro O que vai dar Mas não sai acreditando Em tudo E é publicado Em todos os lugares Finalizando São Jerônimo Que foi um dos tradutores Da Bíblia Do grego Para o latim Afirmou o seguinte Que a verdade Não poderia existir Em coisas Que divergem Então a gente Precisa Ter muita reflexão Na hora Que a gente Ler Todas as coisas Se vocês me permitirem E eu vou contar Uma história Para finalizar Vocês vão me permitir Eu tenho certeza Essa história Foi tirada De Aulas da Vida Irmão X Psicografia Francisco Cândido Xavier Muitos já conhecem Mas é um outro Critério também Que nós podemos utilizar Para evitarmos Os falsos cristos E falsos profetas Na nossa vida De nós Atrairmos eles Para a nossa vida A história Chamada Os três crivos Certa vez Um homem Foi procurar Esbaforido Sócrates O grande filósofo Ele sussurrou Assim aos ouvidos De Sócrates Escuta meu irmão Tem uma coisa Muito grave Para te dizer Em particular Sócrates E aí Sócrates Virou para ele E falou assim Espera Espera aí O que você tem Para me dizer Já passaste O que vais me dizer Pelos três crivos Aí o homem Falou assim Três crivos É Sócrates falou assim Meu cara amigo Já passou pelos três crivos Vamos ver Se você já passou Pelos três crivos Observemos Se a tua confidência Passou por eles O primeiro É o crivo da verdade O que você Vai falar para mim Você guarda Absoluta certeza Que aquilo Que você vai falar Para mim É verdade Aí o homem Disse assim Bem Eu não estou Muito certo Isso que eu vou Te dizer É verdade Porque eu ouvi dizer Sócrates falou assim Para ele Exato Exato De certo Então você passou Pelo segundo crivo Né meu irmão Que é o crivo Da bondade Ainda que não seja Real Que julga e saber O que você vai Me dizer É pelo menos É bom O que você vai me contar Já que você Não tem certeza Se é verdadeiro Então o que você Pretende contar Então é bom E aí o homem Hesitou Falou assim Ah isso não Sócrates Muito pelo contrário Não é nada bom Ah tornou Sócrates E falou para ele Então eu te recomendo Meu filho Passar pelo terceiro crivo Que é o da utilidade O que você vai me falar É útil meu filho Aí ele olhou para Sócrates E falou assim Útil? Não Não O que eu tenho para te falar Sócrates Não é útil Então Sócrates Sorriu para ele E disse assim Se o que tens A confiar Não é verdadeiro Nem é bom E nem é útil Esqueçamos o problema E não te preocupes com ele Já que nada vale Em casos Sem edificações Para nós Aí está meu amigo A lição de Sócrates Toda vez que alguém For te falar alguma coisa Procure saber meus amigos Se é bom Se é útil E se é verdadeiro E se não for Não passem para frente Principalmente nas redes sociais Gratidão eterna E aguardo Se vocês gostariam De continuar O assunto do sermão profético Que tem toda aquela extensão Se vocês gostariam De continuar isso Nas próximas semanas Gente A palestra é para vocês Então vocês Por favor Me digam se vocês Querem ou não Que esse assunto continue E eu preciso saber Para dar seguimento Vamos a nossa prece final Gente Senhor Deus Nas lutas da vida Por sermos ainda Tão imperfeitos Que somos Muitas horas caímos E necessitamos De mohas amigas Para nos levantarmos Por sermos ainda Tão imperfeitos Muitas vezes Caímos em vários engudos Do Senhor Mas ajude-nos Senhor Com a tua bondade Infinita Com o teu amor Com a tua lucidez A retirarmos As escamas Da ilusão Dos nossos olhos Que são essas escamas As mentiras As mentiras As inverdades As maledicências Que ouvimos E muitas vezes Proferimos Levamos adiante Ajude-nos Senhor A refletir sobre tudo isso Para que possamos ser instrumentos Do teu amor Da tua paz Porque potencial Todos nós temos Só precisamos Agora ter coragem Para pôr em prática Gratidão eterna Que essa paz Esse amor Envolva todos Os nossos corações Hoje, agora e sempre Eterna gratidão A todos vocês Pela paciência Infinita De me ouvirem Há mais de seis meses Um beijo grande Há mais de seis meses